Também aquele beat simbolado que faz você suar xereca no automático Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 bate a buceta no saco Ô mulher tu tá tarada, vem de quarto que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto, aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 bate a buceta no saco Eu boto, vá, 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 bate a buceta no saco Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 bate a buceta no saco Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo Eu boto, eu boto, eu boto, aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo